Carol Furtado Essa música representa uma fase no qual eu, como mulher, me deparo com diversos papéis sociais que são impostos, que me matam por dentro a cada cobrança e escolha. Essa música é o meu grito, querendo viver o meu rompimento, aceitando quem sou por dentro, arrancando de dentro o meu eu em essência e o esfregando com força para que ele transparência. Sendo aceita ou não, resolvi não sofrer, não me enquadrar, não calar. Eu sou o meu próprio lar. Triste, louco ou má, será qualificada ela que cruzar. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da última. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita. Quem não seita, dores, aceita que tudo deve mudar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Eu não me vejo nada. 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 Eu prefiro queimar uma fantasma, de novo a estrada. E a fé sonhista, sim, e a vida em verdade E o homem não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, eu sou meu próprio lar E o homem não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, eu sou meu próprio lar Ela desativou, desativou nós, vai viver só Ela desativou, desativou nós, vai viver só E o homem não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, eu sou meu próprio lar Amém.